Música Os senadores Wanderlán Cardoso e Luiz Carlos do Carmo assumiram o compromisso de apoiar as emendas que dão estabilidade e promovem reformulação dos TC's em todo o país. Em visita ao tribunal, eles elogiaram o trabalho das cortes em orientar e fiscalizar os municípios. Uma das propostas é da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, e foi apresentada pelo ex-senador Cássio Cunha Lima. Os parlamentares foram recebidos pelo presidente Joaquim de Castro, que é diretor de Relações Internacionais da Atricom, conselheiros e o procurador-geral, Regis Gonçalves Leite. Faço questão em vir aqui e colocar à disposição ali no Senado Federal o nosso mandato ali, o nosso gabinete, à disposição de todos os conselheiros e os técnicos aqui do tribunal. O tribunal é muito essencial para o desenvolvimento do Estado e para ajudar as prefeituras. Quando os prefeitos entram novos aí e não sabem de nada, e tem o tribunal que fica aqui para ajudar as pessoas. Então eu tenho a obrigação de ser um senador muito especialista e ajudar o tribunal do Estado de Goiás. Cada vez mais o controle externo ser independente, melhor para a sociedade. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.